Olá família querida, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje um vídeo bem legal, bem interessante para você que quer cuidar da sua saúde, para você que quer emagrecer com saúde. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do leite de aveia. É uma receitinha bem simples, porém com muitos benefícios. Eu fiz aqui, baseado em algumas pesquisas, um roteirinho dos principais benefícios que eu vou ler para vocês, porque eu não guardo de cabeça, é muita coisa. Então eu vou falar um pouquinho e mais para o final do vídeo, a gente tem aí o modo de preparo desse leite. Eu quero dizer para vocês que eu não sou nutricionista e eu não sou médico, porém isso foi baseado em algumas pesquisas que eu fiz sobre esse ingrediente e eu comecei a fazer uso e já estou sentindo, assim, melhorias, tá bom? Então, fique atento às dicas. No final, ao modo de preparo, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, bora lá! Então agora, nós vamos falar sobre as propriedades desse ingrediente, desse leite de aveia, tá bom? Ele tem alto teor de fibra, contém fibra solúvel e insolúvel. Ele ajuda na queima de gorduras, na gordura ruim do nosso organismo, tá bom? Combate a retenção de líquido, porque a aveia é diurética. Ele é fonte de proteína, cálcio, ferro, potássio, contém vitamina B1, B2, B3, B5 e B9. Agora, eu vou falar para vocês os benefícios do leite de aveia. Facilita na digestão, purifica a corrente sanguínea, porque a aveia é depurativo. Ajuda a controlar o diabetes, porque equilibra o açúcar no nosso sangue, tá bom? Ele alivia a prisão de ventre, substitui perfeitamente o leite de vaca. Ajuda a saciar a fome, como ele é alto em fibra, contém muita fibra, então ele ajuda a saciar a fome, tá? E a vontade de comer doce. Então, ajuda no emagrecimento. Ajuda, algumas pesquisas aí nos Estados Unidos, já começaram a aparecer resultados que ajudam no combate ao câncer, tá? Reduz o colesterol ruim, estabiliza níveis de açúcar no sangue, como eu já falei para vocês, e melhora também a qualidade do sono, segundo algumas pesquisas. Eu creio que isso também varia de organismo para organismo, tá bom? Consumo. Como é feito? Como consumir? Esse leite você pode consumir frio ou quente, tá? Pode usar no preparo de sopas, caldos, cremes, pudim, qualquer tipo de sobremesa, mingau, pães, bolos, biscoitos, vitaminas, você pode bater com frutas, tá? Então, é bem diversificado aí, é bem amplo, né, o uso desse leite. Você vai tomar, gente, o indicado é um copo pela manhã em jejum, tá? Para começar aí a fazer efeito. Outro copo você vai tomar aí antes do almoço e o outro antes do jantar. Então, no mínimo, três copos desse leite por dia, tá? Ele, você pode guardar, ele dura até três dias na geladeira. Existem muitas maneiras de se fazer o leite de aveia, cada um tem uma maneira diferente, porém, o resultado é o mesmo, tá? Existem várias receitas, eu vou deixar para vocês aí algumas na descrição do vídeo. Vocês vão lá, vão dar uma olhada no modo de preparo e vão ver qual agrada mais a cada um. Vou deixar também links de alguns sites para vocês darem uma olhadinha, uma lida mais a fundo, uma estudada mais a fundo, tá bom? Então, esse leite você pode fazer o seguinte, a medida que eu dei para vocês foi 500 ml de água para meia xícara de aveia em flocos. Você pode usar um pouquinho de baunilha para torná-lo um pouco mais parecido com o leite de vaca. Tem gente que usa mel, tem gente que usa canela, porém, eu recomendo a vocês que faça somente aveia, água e a baunilha. Então, agora, vamos ao preparo do nosso leite de aveia. Você vai ver como é super fácil de se preparar. Vamos lá? Aqui, eu tenho 500 ml de água, eu tenho gelo e eu tenho meia xícara de aveia em flocos. Essa receita só dá para fazer com aveia em flocos, ok? A parte, a gente vai utilizar umas gotinhas de baunilha. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar meia, uma xícara de água e deixar hidratando essa aveia durante uma hora. Então, agora aqui a gente vai esperar para a gente levar isso ao liquidificador, tá bom? Então, agora, no liquidificador, a gente vai levar a nossa aveia que já está hidratada. Ela aumenta um pouco de volume, viu? Então, a gente vai colocar o restante da água. Como eu falei para vocês, que a aveia possui fibras solúveis. Quando você bate, ao guardar na geladeira, ela pode ficar um pouco gelatinosa. Então, para que isso não aconteça, a gente vai colocar gelo. Algumas pedras de gelo para bater, então, não vai gelatinizar esse leite. Agora, a gente vai bater até ficar bem moído, bem homogêneo isso aqui. Batido a nossa mistura. Agora, a gente leva... Aí, para outro recipiente, é onde a gente vai armazenar. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma colherinha de café, tá? De essência de baunilha, porém é bem pouquinho, tá? Aí está o nosso leite de aveia para ser consumido. Inclusive, você pode colocar adoçante, você pode colocar cacau em pó ou chocolate em pó diet, tá? E pode fazer aí um chocolate quente. Aí vai ficar a critério de cada um de vocês, tá bom? Então, aí está. Olha aí. Esse aqui eu vou tomar antes de dormir. Olha aí, que maravilha. E a textura? Gente, a cor... Tá vendo? A textura bem parecida ao leite animal, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui com a dica de hoje. Dica maravilhosa. Dica muito boa, muito saudável. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Leite de aveia. Que não tem lactose. Substitui o leite animal. Então, aguarde que na próxima semana tem mais uma dica de saúde para vocês, tá bom? Então, espere que logo mais eu volto com novidades. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, se inscreva, fique atento aí às novidades para vocês. Beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.